wp dicas na área galera mais um vídeo sobre dominó nesse vídeo aqui de hoje vou trazer para vocês aí uma simulação bem simples mas que vai acontecer aí quando seu parceiro for sair o jogo e é o que mais acontece beleza então vamos lá essa simulação aqui o meu parceiro vai sair o jogo uma bucha de duque a simulação pode ser outra bucha qualquer e antes de continuar vamos prosseguir aqui com a nossa contagem das nossas pedras das menores para maiores eu tenho três pedras de liso dois a um duque dois termo uma quadra e duas esquinas ou seja o meu parceiro saiu de duque com certeza ele deve ter ali um dois ou até três pedras porém aqui o meu parceiro jogou eu já sei que as pedras de duque já estão diminuindo lá porque eu tenho uma aqui então são quatro pedras e essas quatro pedras podem estar ali ou aqui fundamento que eu aconselho para vocês aí não quebrem a pedra do seu parceiro se ele saiu com duque o jogo dele deve ser duque então vamos jogar aqui a cena como só tem uma quadra e cena aqui terno eu tenho dois ternos vou fazer essa jogada aqui ó vou jogar a pedra que eu tenho duas na mão lembrando quando sempre conforme a vez eu não quebro a pedra do meu parceiro porém se cai uma pedra aqui que eu só tenho um naipe de um só é uma jogada se pensar aqui ó meu oponente à direita fez isso aqui galera olha só vou ensinar para vocês aqui ó meu oponente à direita fez isso ou seja se eu sei que ele é um cara bom ele tem mais duque na mão agora se for um cara ruim jamais ele ia fazer dois duque para tentar forçar o passo do meu parceiro porém essa jogada foi uma estratégia galera ele virou dois duque para cima do meu parceiro talvez para o meu parceiro liberar o último duque dele galera que é a pedra aqui ó ele jogou aqui ó talvez talvez a última pedra e aqui o meu oponente à esquerda que no caso seria seria o segundo a bater caso meu parceiro passe jogou uma pedra sempre prestando atenção galera e um detalhe aqui virou dois duque para tentar forçar o passo do meu parceiro ele jogar a última pedra claro que meu parceiro não ia sair com ela seca porém aqui ele matou o terno viram só então a gente já vai calculando que a bucha de terno pode estar na mão do meu parceiro seca ou aqui porém galera esquece esse negócio de matar a bucha se seu oponente virou duas pedras por mais seu parceiro saiu com o duque a minha obrigação é quebrar o duque lá porém tem que ver se aqui não vai cair o duque como aqui não cai eu não posso jogar esse ais aqui ó se eu fosse jogar aí se eu for pensar ah meu parceiro saiu de duque não vou quebrar pedra de aranha negativo se você jogar aqui terno de ais tem ais e duque para cair e kine duque deixa eu fazer a simulação rápida aqui ó a jogada ideal é essa aqui ó se seu oponente direita virou duas pedras que seu parceiro saiu na sua vez você quebra essa pedra caso você tenha e se você não tiver galera vocês tentem o máximo impedir de entrar o duque que é a pedra do seu parceiro e se aqui não rolar o terno e seu parceiro quebrar o terno você já sabe que essa bucha de terno está aqui beleza então o principal fundamento e antes de finalizar o vídeo evitem de jogar a quina e evitem de jogar o ais porque vai entrar o duque provavelmente muito provavelmente o duque pode estar lá como falei a possibilidade se o cara for bom ele vai virar dois duques para liberar a última pedra do meu passeio se ele for ruim ele fez uma jogada errada porém aqui é uma sede contra pessoas boas beleza quem gostou do vídeo deixa seu like e compartilha para geral e até o próximo vídeo galera valeu tchau e fui